Para que lado que a alíma estava? Vou descer lá para pegar. Ah sim. Nossa senhora, olha que SMG dourada. O jogo está dando todas as oportunidades para a gente ganhar. Ah não, a safe está longe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou pior. Não tem gente boa nesse jogo aqui não. Vocês querem que eu baixe o Latinite para jogar com vocês? Opa! Baixei! Beleza! Opa! Peguei uma... Uma modificação boa! Ô, Johnny! Vem pra cá que eu... Cara, a safe tá muito longe! Eu vou ter que andar de carro ainda, hein! O cachorro era aqui, mano! Esse tá mais cheio! Aqui, ó! Pega as munições também! Foi mal, eu esqueci! Pra longe dessa cidade! Onde eu marquei! Que é a próxima safe! O Johnny é contra todo! Ele desce do carro na maior... Não, não! Eu vou te buscar aqui! A gente tá bem longe da próxima safe! Não, não! Eu acho que tem quantos gigas mesmo? Acho que 30 aí! É, 47 por aí! Ah, beleza! Na minha época eu tava 20! Desculpa! Ó, na minha teoria... Se... Se roda ao verlo... Eu acho que a gente roda... Com sinais! Sim! No gráfico médio ou no barco? Não! Olha onde que fechou o Johnny! Onde eu marquei é o centro da safe que vai fechar! Não! O negócio é... Usar 2 pra quebrar isso tudo... E depois... Usar... Dica aí! Tem negócio brilhando ali na... Nem vou perto! Passar dentro desses arbustos pra ver se não tem gente! Opa! Ah! Certo que tava com pouca vida! Opa! 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 Tenho... Tem dois baús aqui ó! Sem combustível! Pera aí Johnny! Johnny! Eu vou rapidinho fechar a janela que começou a chover muito forte aqui! Pera aí! Só rapidinho! Aqui também tá chovendo só que não é fácil não! Opa! 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 Cheguei. Ele entrega alguma coisa? Onde a gente tá, vai fechar pra vocês. Não, aqui já tá bom, é, o ponto azul é o círculo, é, o centro é do círculo. Onde a gente tá, vai fechar pra vocês. Ah, eu esqueci de fechar a janela do meu quarto. E aí. Não, aqui já tá, vai fechar. Cheguei. Tá tão tirotei. Vamos matar. Ó. O que? E aí. Não. É. Deixa eu ver Beleza Preciso de uma shotigando azul Não, mas eu Acho que eu vou encontrar É por causa que eu Mas pode ficar com você que eu vou procurar Que eu Que arma que é essa aqui Ah, tá Não, porque É a única minha que tá verde Minha escarta azul E a É, tem que dar uma atualizada nisso daí Ó, próxima Próxima safe tá aqui, ó Mesmo lugar que eu marquei Fechando exatamente aqui Ó, tem uma casinha muito boa aqui Isso E martelo pra cá Digo, gente com martelo Vem lá Vem lá vai aqui ó, nessa casinha aqui em cima que vai fechar certinho, bem no meio tá tendo muita gente aqui do nosso lado cuidado com a cabeça aí que tem opa, vai fechar na nossa frente é, cuidado ó, Johnny, pra cá, fecha a safe ó, mas a gente tá bem posicionado, precisa sair daí não é, pode ser algum upgrade ah, é que eu tô trocando a picareta não, tá bom aqui beleza mas deixa a gente bem escondido pra trás acho que não tem ninguém ali daquele lado depois eu vou voltar pro lobby e colocar o Goku ah lá, na nossa frente aqui é o centro da próxima safe tá o centro sim o tanto de gente que deve ter nesses arbustos aí na frente opa quatro pessoas aqui na é eu tô com martelo, tô com bastante munição e a gente tá com zero quilos quer atirar? tá o tempo tá o tempo Vou ver Cuidado aí Olha a vida dele, como que ficou. Ali, ó, aparecendo no cantinho esquerdo. Agora passou. Nossa, veio por pouco. Beleza, eu vou falar.